Bom, eu quero ligar a imagem desse celular, eu quero ligar no monitor de vídeo, quero ver uma imagem maior, quero ver meus vídeos em uma tela maior. Monitor de vídeo, uma TV de LCD. Preciso de uma conexão que seja igual a do meu celular e que eu possa ligar no monitor. O monitor é um DB15, então, deixei carregando ele aqui, depois a gente vai precisar do carregador. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um cabo, esse cabo aqui, um cabo VGA com USB Micro. Vamos fazer isso aí agora. Tirei da caixa, o cabo BB15, conexão do monitor, uma entrada para alimentação e a entrada para conectar no celular. É necessário a alimentação. Também é necessário, se quiser, o som, né? Se o monitor não tiver o som, que no nosso caso, precisa do cabo P2 que está incluso, né? Já vem junto. O cabo P2 depois a gente vai conectar aqui, ó, e aqui na caixinha de som, para sair o som. Por enquanto, vamos usar só assim. Então, eu preciso de um monitor. O monitor a gente tem, está aqui. Desconectar aqui o cabo. Desconectei o cabo. Cabo, ó. Vou conectar nesse cara aqui. Conectei. Tá? Eu preciso alimentar, tá? Essa placa. Vou usar o meu próprio carregador celular, tá? Está o cabinho aqui do carregador. Está alimentando já. Agora, o que eu preciso fazer? Agora, eu preciso conectar o celular, tá? Eu tenho um celular Samsung S3, S4, S2. Acredito também que funcione, mas não fizemos o teste com S2. Fizemos apenas com S3, com S4. Vou conectar um cabo aqui. Nesse momento, já aparece ali, ó. Cabo HDMI conectado. Então, já está lá funcionando, tá? Bem simples. Só é necessário alimentar, né? Esquece de alimentação, tem que alimentar. um monitor. Vamos monitorar agora. A espécie para a gente poder enxergar melhor. Vamos rodar o vídeo. O vídeo está em tela cheia, ó. Aqui e lá. Mas está rodando. Aí, quando começa a rodar, ó, ele desliga aqui, aparece lá. O som vai sair na caixa de som, lógico. Pode parar o vídeo. Pode começar, tá? Todo controle fica no celular, tá? A distância do celular do monitor vai depender do cabo que você tiver no monitor, tá? Aqui a gente tem um cabo curtinho, tem que pegar uns 10 metros de cabo enrolado. Fica bem longe do monitor. Tá? Era isso, pessoal. tá? É isso, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Tá? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.